E se nós vivêssemos em um mundo onde tudo gira em torno de... queimada? É, aquele esporte radical sobre jogar bolas nos outros. Se houvessem universidades de queimada, por exemplo, onde todas as aulas são sobre... queimada. Esse mundo existe, na verdade, dentro de Dodgeball Academia. Dodgeball Academia é um jogo de esportes, mas ele é, além disso, um RPG. Lançado para PC, Xbox, Playstation e Switch, essa mescla de queimada com diferentes status, equipamentos, itens e outras coisas é o novo jogo da Pocket Trap, o estúdio brasileiro responsável por, também, Ninjin Clash of Carrots, um jogo que virou uma animação do Cartoon Network. Mas, em vez de ser inspirado por animes e por ninjas, Dodgeball Academia é inspirado por... bom, animes também. E é aquela mistura tão peculiar que é bem rara hoje em dia, esportes junto com RPG, mas que já foi vista em outros tempos em jogos como Mario Golf e, mais recentemente, em Golf Story, e agora, em Dodgeball Academia. E eu vou falar que essa mistura é fascinante pra mim. Esportes funcionam muito bem com certos conceitos de RPG. O treinamento e experiência para ficar melhor, os arcos narrativos, as fortes emoções através da vitória e da derrota, e aquele sonho que se está em jogo, e até mesmo poderes especiais. Ou pelo menos foi isso que Haikyuu, Hajime no Ipo e tantos outros me ensinaram. Então sim, a mistura de RPG, de animações daquele tipo que assistíamos em um sábado de manhã, tomando aquele Nescau, o arco narrativo de personagens tentando superar seus próprios limites, tudo isso feito por um estúdio brasileiro ainda por cima, e com esses visuais, pode mandar essa bola pra cá. Desculpa. Mas enfim, afinal, como que Dodgeball Academia funciona? Bom, ele funciona como um RPG. Apesar disso soar idiota, muitos dos traços mais característicos do que entendemos como um RPG estão ali. O nosso protagonista, Otto, que está em busca de ser o acadêmico mais forte da Universidade de Queimada, pode ganhar níveis, equipar itens que dão bônus para ele, consumir itens que o curam, que dão experiência, ou aumentam seu status permanentemente, como a força, agilidade e outras coisas. Otto vai fazer amizade com pessoas que vão entrar na sua equipe, uma que você pode pensar como uma equipe tradicional de um RPG, ou na equipe do grande campeonato da Dodgeball Academia. Onde do que você conquista, níveis, itens, companheiros e afins, vão ser usados em... bom, em queimada. Acredite se quiser, mas o sistema de batalha do jogo é uma partida de queimada. No controle do Xbox, X é o botão de atirar a bola, B é o botão de agarrar a bola, A é o botão de pular ou desviar, e Y é o botão de carregar sua barra de especial. Você também pode alternar entre membros da equipe com um gatilho direito. Cada membro tem habilidades diferentes. O Otto, por exemplo, pode fazer sua bola pegar fogo carregando o botão do ataque, e o botão A faz ele pular. Enquanto a Mina faz sua bola ficar elétrica, e o botão A a faz dar um dash de esquiva. O golpe especial, usando o gatilho esquerdo depois da sua barra estar completa, também muda. A do Otto é um grande Hadouken, e a da Mina é um relâmpago que é usado dessa forma no campo de batalha. Isso dá um leque de opções grande, como de costume e RPGs, em relação a como você quer jogar. Talvez você queira ser mais agressivo e usar o Otto como principal, que foi o que eu fiz, focando em carregar sua barra de especial, jogando a bola nos inimigos e agarrando as que vêm em sua direção para finalizar os inimigos com um grande Hadouken. Talvez seja mais defensivo, focando em cura, esquiva e os relâmpagos da Mina. E assim vai. Ufa! Eu sei que isso foi bastante informação, mas é porque isso é uma das coisas que você mais vai fazer em Dodgeball Academia. Eu achei importante deixar claro como funciona, mais ou menos. Afinal, o campus serve como um lugar para você aprender queimada, então vai ter muita gente querendo jogar queimada contra você. E é aqui, no campus, que a parte mais RPG e eu acho que a minha parte preferida de Dodgeball Academia é exibida, em seus personagens e em suas interações com o mundo. O elenco e os diálogos que existem nessa universidade são como um daqueles desenhos, dos mais gostosinhos de se assistir, de um sábado de manhã. Enquanto você explora a universidade, o dormitório, a cantina, as salas de aula, você vai conhecer um elenco diverso. Professores peculiares, alunos que vão querer te ajudar ou nem tanto, todos com seus traços e estilos. Desde o valentão da escola, Boris, o tímido mais prestativo Bixigo, a mina que está sempre ansiosa para batalhar ou o quiabo com seu código de honra. Muitos desses personagens se apoiam em arquétipos, mas pra mim, um grande diferencial é como esses arquétipos interagem com a temática de queimada e não só isso, com tantos maneirismos e diálogos que representam expressões brasileiras. Sotaques e maneirismos de diferentes estados e regiões, muito disso é representado com um carisma imenso dentro do mundo de Dodgeball Academia. E claro, brincando constantemente com trocadilhos de queimada ou com objetivos relacionados à queimada em si. Conversar com o elenco e com os estudantes coadjuvantes dessa escola não serve apenas para enriquecer o mundo à sua volta e rir de piadinhas ou conversar com palavras tão brasileiras como nerdola, pejotinha, oxi, brabo e tantas outras coisas que vão te deixar com um sorriso no rosto. Mas também pra, obviamente, praticar queimada. Dodgeball Academia é dividido em oito capítulos e em cada um deles você tem um objetivo principal. Por exemplo, uma partida de campeonato e os muitos empecilhos que sempre estão ao redor dessa partida, como uma cartinha de amor. E diversos objetivos secundários e batalhas espalhadas pelo campus e outras regiões, como a floresta do campus. Conversando com o elenco, você pode ganhar novos objetivos, como resgatar os quadrinhos de alunos irresponsáveis que não o querem devolver para um de seus colegas de dormitório, ou achar um par de óculos perdido. E tudo isso, sejam os objetivos principais ou secundários, ganham vida, charme, e se tornam maior do que seus objetivos simples através dos diálogos divertidos e de todo o carinho colocado nas animações, na música e no visual de Dodgeball Academia. O mundo apresentado aqui é um colírio constante, seja nos movimentos e nos traços dos personagens que estão no mundo, todos animados e desenhados à mão. E sério, que animações! E também nos cenários em 3D que se mesclam muito bem junto dos personagens, e na música animada que combina com o espírito de competição que permeia essa universidade. A progressão por isso funciona muito bem, e isso dá uma cadência, um ritmo muito gostosinho para a Dodgeball Academia, que combina com o clima do jogo. O meu maior problema com o jogo, então, fica em relação à sua variedade. Ele não é muito longo, então eu não acho que esse seja um problema muito grande. Mas eu sinto que a variedade do que você descobre sobre essa universidade, especialmente em relação a algumas coisas que o jogo indica no início dessa jornada, e também nas mecânicas de suas quadras, de bolas, de cenários, e até das habilidades dos personagens, não fez jus a todo o potencial de Dodgeball Academia. Você tem bolas de fogo, de gelo, bolas que impedem que você recupere o HP, você tem quadras que não têm divisão, ou quadras de gelo que alteram a movimentação do seu personagem. Ou quadras com grama alta, que... Dá pra entender pela tela, né? Mas eu sinto que essas subversões das mecânicas básicas acabam sendo um pouco seguras. Então, mesmo com a falta de visibilidade da grama alta, por exemplo, a forma que você joga do Dodgeball Academia acaba se mantendo relativamente similar. Em alguns momentos, como o das quadras sem divisão, isso é sacudido de forma mais radical, e no geral, era isso que eu queria que acontecesse mais vezes, porque a fórmula central do combate é bem divertida. Mas lá pelo final das minhas 12 horas de jogo, ela tinha começado a ficar um pouco repetitiva por não tentar virar o jogo de cabeça pra baixo. Felizmente, pelo jogo não ser tão longo, isso não prejudicou tanto a minha experiência. Dodgeball Academia é repleto de pequenos detalhes que tornam o ato de explorar essa universidade um prazer constante. Uma bola certeira contra o seu rival fervoroso de queimada, por assim dizer. Os itens escondidos em lincheiras, os diálogos bobos no bom sentido que estão por aí pra você descobrir, os seus visuais fantásticos que tem um cheirinho de café da manhã de sábado, e eu nem citei o seu modo versus local que pode servir para você derrotar com uma bela de uma bolada, aquele seu amigo que acha que sabe jogar videogame por ter ganho uma partida de Tetris, ou de um joguinho de luta aqui e acolá, ou a sua ferramenta irada pra ajudar a aprender outros idiomas. Ele pode dar umas bolas fora em questão de repetição e variedade, mas, afinal, quem que nunca deu uma bola fora, né? Muito obrigado por assistir, e apoiem o Nautilus. Legenda Adriana Zanotto